E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do Cotters no canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! Ficou quase iniciando e jogo na tela Aqui embaixo, representando o clã Action e Sport, temos o jogador Shang e meus amigos. Aqui em cima, dentro do Clã Host Masters, temos o jogador Adonis! Olha lá pro jogo, hein? Vamos ver se o Adonis consegue surpreender o jogador Shang, hein? Vamos ver se ele consegue. Já volto! Tchau! 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 Estou de volta, vamos ver como é que vai ser aqui, vamos lá ver como é que é, segunda base é para o jogador Shang, que andou com a alfa da Isoba, e a Tatiana não sou a segunda CC em, o jogador Adonis, vamos ver como é que vai ser. Aqui, a Seminador já está passando né, o Exterminador, segunda, terceira base hein, caraca, que feio, que lindo que fez o jogador Shang. Estou tentando avançar, vamos ver como é que vai ser o avanço, está ali avançando, pequeno avanço, pequeno, pequeno avanço, e, não deu errado o fake, porque o jogador Adonis viu e tem noção da terceira base do jogador Shang e, pera, 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 meu coração, o que é que eu estou vendo, um Proxy de Academia Fantasma, Proxy não, eu já escondi ele hein, entrando ali 12 em diabrados, o jogador Adonis, que preso vai plantar alguma nele hein, e a Sam etabólica em 10 segundos por parte do jogador Zerg. O avanço parar, primeiro fantasma já está saindo, ade, aqui, primeiro fantasma já está saindo, e, vamos ver como é que vai ser o jogo agora, rapaz, Adonis tem que parar se gerando, vamos ver como é que vai ser, vamos ver ali o ataque ali, Adonis tem que parar se gerando ali, que pode de talvez, ver se vai escutar ou não o fantasma, saindo parte do jogador, o oponente hein, ele está se atacando ali, isso é sorte hein, ele viu hein, e o jogador Shang, viu o fantasma, passeando, já tem dois fantasmas, e o fantasma já está saindo, e Shandain Zerg Ninja aqui avançando pelo mapa, então está na frente falando, e ele está ali só passeando, e vai agora já no zerando hein, vai matar, com pouquíssima vida, só 10 de vida, vai morrer, e vai aqui tentando entrar, entrou a porta estava aberta, com isso aqui o jogador, vai tentando entrar, rapaz, a porta aberta é a pior coisa que um terreno pode fazer, porque a porta aberta quebra as pernas do seu, do terreno, e o que aconteceu, ia fazer um ataque muito forte, e forçou a volta por causa dessas tropas, enquanto isso nesse meio tempo, o jogador Shang já está fazendo muitas tropas, e agora já viu que a porta ali foi aberta, tinha tentado entrar o jogador, e vai tentando atacar, vamos ver quando você ataque aí, o jogador Adonis, estamos ali, ficando em cima do seu oponente, está com aqueles bocães bem avançadinhas hein, olha ali, está dando split, o jogador, dando um split, e vai querer forçar a entrada hein, porém ali, aqueles diabéticos estão ali, para sendo de guarda da porteira, e snipes foram utilizados hein, os dois snipes ali, o jogador, está dando os dois snipes ali, para ser uma adversária, vamos ver como é que vai ser o ataque, por trás, chegou as baratas para lidar, contra, aqueles santazes, vamos ver como é que vai ser, ele teve que salvar o Nabunave, e se deu mal o jogador Adonis, quem está por cima, ah, que jogador Shang, entrou na base do seu oponente, e te falar uma coisa, sujou negada, porque, segura o Shang, o Shang está com tudo hein, está na base do jogador Adonis, e o Adonis tem que fazer um milagre, para conseguir, é, avançar para cima do seu oponente, olha o brilho corrosivo ali, não pegou em nada, vai tratar o complemento, aí GG hein, ok, eles não ali, snaps não foram muito efetivas, são mais estabilhadores ali, para lidar contra o seu adversário, e, Shang, mostrando a sua superidade, que era bem esperada, e conseguindo abrir 1x0, nessa melhor de 3, daqui a pouco, e bora para o jogo hein, e lá, vamos nós, hum, aqui no, vamos lá, né, aqui no canto, inferior, representando o cano, Exxon Sports, temos, o jogador Shang, e aqui em cima, tem o jogador Adonis, representando a Rost, então pessoal, vamos lá, para mais um, jogo, vamos lá, né, hum, o seguinte, pessoal, quem avançar aqui, já vai ganhar 10 dólares, que é o prêmio do melhor da América Latina, já é o pessoal do, lá embaixo, que é o melhor da América do Norte, não é ruim, que eu avanço, então, da base do Shang, já está saindo, está avançando com o seu VCE, jogador Adonis hein, cara, esse VCE, não sei não, acho que não está com boas intenções, ou tá, vamos ver, O show do trezeiro já fez a escolta. Já viu o time do seu oponente Do chan que tá tendo a ligada De 3 em 3 O terminador dele também tá saindo E sua segunda base Aqui que vê o que podia expandir com segurança Minero aqui Iniciando aqui Zerano Mais uma base tá saindo Fábrica Quartel Não vai ser ano E vamos ver Do que mais é o jogo Antes Por parte do jogo do chan Tá tendo 5 Trabalhadores E aí vai tendo ali Fazer escolta De você indicar Que não conseguiu fazer Nenhum efeito E nem ver O que o adversário Está fazendo Tá falando Sua segunda Central de comando Matar o técnico De uma fábrica Balança hein Vem aqui passeando Comodobital Fábrica Tá aqui com esses Dozentos diabladinhos Que vão tentando avançar E troca de barato Por parte do jogo do chan Que vão tentando avançar Obrigado. 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 Um abraço e tchau.